Fala galera aqui Ken, fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, como toda grande atualização, os Likras acabam encontrando dentro dos arquivos do jogo Muitos itens que serão lançados no futuro, e hoje não foi diferente Só que um detalhe, também foi encontrado hoje a skin secreta da temporada 9 Exatamente que você desbloqueia coletando 90 Fortbytes E olhem só qual que é a skin secreta É exatamente aquela mulher que aparece no centro de Torres Neu, naquela estátua gigante Eu falei sobre uma teoria recentemente, e eu mencionei que essa poderia ser a skin secreta E de fato, é a skin secreta dessa temporada Então comenta aí se você gostou dessa skin ou não Eu achei ela muito bonita, porque você sabe que eu adoro muito mais skins femininas E um detalhe bem interessante, é que se eu não me engano, é a primeira skin secreta que é feminina, tá ligado? Na temporada passada, tivemos a primeira skin feminina da categoria sendo Passe e Batalha E dessa vez, a primeira skin feminina, que é a skin secreta da temporada Então comenta aí se você gostou dela ou não E se você acha que vale a pena coletar 90 Fortbytes para estar adquirindo essa skin de graça na conta Eu gostei bastante, mas é claro, eu quero saber aí as opiniões de vocês, ok? Então, manos, mande esse vídeo para seus amigos, né? Para eles queirem saber o da skin secreta da temporada E é claro, deixa o likezão no vídeo, e se você gostou E se você ainda está ansioso para conseguir essa skin na sua conta E fiquem ligados no canal, porque hoje ainda terão vários vídeos mostrando várias novidades ainda Que foram encontradas nos arquivos na atualização de hoje Então é isso galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou-se e eu fui! E aí